Eu e você Nós juntos Uma história de amor que eu tive com você Eu não esqueço, faço assim Eu e você Um grande amor O que eu queria apareceu na minha vida Hoje é você e eu Eu e você Nós juntos Em certeza Se tiver que ser, será, será Eu e você Um grande amor O que mais quero que aconteça Saber que você está bem Lembranças das nossas vidas Todas eu guardei Nas nossas viagens Ou aqui em samba E do seu jeito medo Você me encanta Eu me lembro sim Como tudo aconteceu Eu dançando reggae E você apareceu Que coisa linda Te quero, baby Hoje é você Um grande amor assim Não dá pra se esquecer Você tem que ser, será Te quero, baby Eu e você Nós juntos Uma história de amor que eu tive com você Eu não esqueço, faço assim Eu e você Um grande amor O que eu queria apareceu na minha vida Hoje é você e eu Eu e você Eu e você Um grande amor A torno